E aí meu parceiro Tocha, e aí meu sonobore, olha o castamba E o Tocha, 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 avisa que estão chegando O Tocha chegou e as meninas querem dançar O castamba chegou e as meninas querem dançar Prepara meninas que o passinho é novo envolvente, pode se jogar Prepara novinha que o passinho é novo envolvente, pode se jogar Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça, joelhinho, desca a mão na cabeça Fala, solta o pancadão e a menina vai no chão É quebrando o porpozão, ela é a tentação Tá divertido, gostinho, os cara vendo tudinho Desce, sobe no pacinho Devagar, devagarinho, devagarinho E lá não vai, é isso mesmo que ela bate Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça, joelhinho Desce com a mão na cabeça Joelhinho, 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 cabeça, joelhinho Desce com a mão na cabeça Joelhinho, 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 cabeça, joelhinho Desce com a mão na cabeça Cabeça, 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 cabeça Tá ligado? Dando em bala da batida O Tocha chegou e as meninas querem dançar Caçamba chegou e as meninas querem dançar Prepara meninas que o passinho é novo envolvente, pode se jogar Prepara novinha, que o passinho é novo envolvente, pode se jogar Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça, joelhinho Desce com a mão na cabeça Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça, joelhinho Desce com a mão na cabeça Joelhinho, joelhinho, cabeça, joelhinho Desce com a mão na cabeça Joelhinho, 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 cabeça, joelhinho Desce com a mão na cabeça Ela solta o pancadão e a menina vai no chão É quebrando um poucozão, ela é a tentação Tá divertido, gostinho, os cara vendo tudinho Desce, sobe no passeio Devagar, devagarinho, devagarinho E lá não vai, é isso mesmo que ela faz Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça, joelhinho Desce até a mão na cabeça Tchau, tchau